Olá pessoal, tudo bem? Estou chegando aqui com vocês com mais um vídeo. Hoje quero falar sobre a sinceridade. É o que está pegando o nosso dia de hoje, o Evangelho. Vocês sabem que tem pessoas, tem gente, que ela quebra vários princípios para agradar o seu próximo e não agradar a ela mesmo. Uma coisa que nós temos que aprender é ser sincero com nós mesmos para depois ser sincero com as pessoas. Mas tem gente que demonstra a sinceridade mais pelas pessoas do que com ela mesmo ou com Deus. Não adianta você querer agradar todo mundo, porque você não vai conseguir. Jesus tentou agradar todo mundo. Ele morreu na cruz do Calvário por nós, para salvar toda a humanidade. Nem mesmo assim Jesus conseguiu agradar todos. E por que você vai querer agradar todo mundo? Cuidado! Seja sinceros com vocês mesmos. Porque assim vocês terão uma vida melhor, até abençoada. Porque a nossa vitória depende também da nossa seriedade, da nossa sinceridade. Então, não adianta você quebrar o princípio da sinceridade para agradar filho, filha, agradar amigo, agradar as pessoas. Então, você tem que ser sincero com você mesmo. E uma outra coisa que a Bíblia fala, é que nós temos que ter uma certa opinião. Sim, sim. Não, não. Passou disto, é procedência de uma líquido. Então, a partir que você se torna uma pessoa sincera com você mesmo, aí você é sincera com Deus, com as pessoas e com o mundo. Agora, tem gente que não é sincera nem com ela mesma. Não tem opinião própria, não tem definição de nada, não sabe o que pensa, o que é da vida. Então, ela não é sincera com ela mesma. Fala uma coisa hoje, amanhã fala outra. Então, a pessoa tem que ter um padrão ali do que ela quer da vida dela. Então, cuidado para você não cair no laço ou no abismo por falta de sinceridade. Porque quando a pessoa é sincera com ela mesma, ela é diferente. O coração dela é diferente. O raciocínio dela é diferente. Então, vamos procurar andar na sinceridade. Porque isso nos levará a ter uma vida completamente abençoada por Deus nessa terra. Tá bom? Então, eu vou ser com esse vídeo. Que Deus te abençoe. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.